Foram sete anos de luta até que a justiça mantivesse a condenação do Estado pelos crimes de maio. Como ficou conhecida a chacina que tirou a vida de 564 pessoas no Estado de São Paulo. As execuções foram desencadeadas por conflitos entre a polícia e o PCC, o primeiro comando da capital, em 2006. Entre as vítimas está Edson Rogério Silva dos Santos, morto a tiros durante uma operação policial, quando voltava para casa após visitar a mãe em Santos, litoral de São Paulo. E a gente conversa agora com a Débora Maria da Silva, que é mãe do Edson e uma das fundadoras do movimento Independente Mães de Maio. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Prazer em recebê-la. Eu que agradeço, Ana, por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui junto com vocês. E é 12 anos, né? São 12 anos de luta, né? De você ver a justiça e a impunidade, né? Infelizmente. E como que você avalia o crime? Aconteceu em 2006, exatamente no dia das mães, né, Débora? Dia 12 de maio de 2006. Até hoje, né? Dia 10 de outubro de 2018. Como que você avalia todo esse processo? É um processo muito moroso. Na justiça, ela é muito tardia, né? A justiça, selando essa impunidade perante os agosos dos nossos filhos, acaba também matando quatro mães de maio, né? A gente perdemos uma agora dia 3 de maio. Agora é recente. Isso, então, é a mãe da grávida de nove meses. Então, a gente tem um movimento assim meio deslacerado. Deslacerado. Acabou vendo os culpados não sendo punidos, infelizmente. Sim, acaba a punição, acaba sendo nós mães, né? Que recebemos o selo da impunidade feito pelo judiciário, que tem uma parcela de culpa. E, Débora, eu até comentei um pouquinho no início, né, da apresentação. O Rogério, ele foi até a sua casa te visitar. O Edson, desculpa. Ele foi até a sua casa te visitar e aí depois daquele dia você nunca mais ouviu, só recebeu mesmo a notícia do que tinha acontecido. Como que foi esse momento? O Rogério, ele teve um dia das mães comigo, né? E depois foi embora, né? Ele tinha acabado de comprar uma casa pra ele, né? Ele tava todo feliz. E ele tava de atestado médico e ele não ficou em casa no domingo. Ele tinha feito uma cirurgia, tava com 15 pontos na boca, mas não entregou atestado médico, né? Ele foi trabalhar porque ele tinha medo. Ele teve um salário mínimo pra defender um salário mínimo de um gari. Mas era um serviço digno pra ele. Era um trabalho digno que é uma das categorias invisíveis, né? Que muitas vezes a gente não percebe, né, aquela pessoa pra dar um bom dia. E aí é o caso do meu filho, né? Ele era uma pessoa muito cativa. E quando ele vai visitar, que ele vai pedir 10 reais pra colocar a gasolina na moto, que ele ia retornar, porque ele foi em casa só pegar o remédio. E ele recebeu a abordagem policial após faltar a gasolina na moto dele. E essas mesmas viaturas que abordaram ele, com certeza, executaram-se. E eu vejo que você trouxe uma bandeira, Débora, se você quiser mostrá-la pra quem está em casa, essa é a bandeira que você sempre tá com vocês, né, Lili, no movimento. Sim, a gente agora acrescentamos a mãe que faleceu, né, por favor. A gente acrescenta uma mãe que lutou tanto pelos nossos filhos, né? E hoje ela faz parte dessa estatística, infelizmente, né? São todas as vítimas da chacina. São todas as vítimas da chacina, mas também tem os desaparecidos, né? A gente tem os desaparecidos que a gente não tem a resposta, né? E são 12 anos sem resposta. O Estado não dá uma resposta e a gente clamamos agora pra... O Estado não teve competência, pelas mortes, a transferência da incompetência do Estado para a parte federal. O Brasil tem que dar uma resposta pra nós. Exatamente. Em relação à Justiça ter condenado o Estado a algo que já estava sendo arrastado por vários anos, como que você avalia esse processo e a questão da indenização, né? Que acaba sendo algo muito irrisório diante de todo esse seu sofrimento, Débora. E a questão de você não poder receber, né? Porque tem ainda mais esse impasse, né? Bom, até a citação perante a intimação da Defensoria de saber do resultado, né? Foi meio camuflado, né? Isso saiu em 2000 e... Saiu agora. Saiu agora, né? Foi o Supremo Tribunal de Justiça, ele condenou o Estado na terceira instância, né? E a gente não foi notificado por uma pesquisa que acabou descobrindo que o Estado tinha sido condenado. Veja bem, o Estado escondeu, maquiou mais uma vez, né? A gente acreditamos que era pra blindar, né? O governo por causa das eleições. E a gente recebe essa notícia, uma confirmação, uma apelação da Defensoria, que é inaceitável, como que é uma indenização por danos morais, que o Estado, ele dá uma indenização com um terço de um salário mínimo, que é tipo de uma mesada que ele dá pra um filho, um juiz dá pra um filho, ou dá pra um neto, né? É um descalzo. Pra você ver como a carne negra, a carne pobre é a mais barata do mercado. Só que a carne do meu filho, o corpo do meu filho, o Brasil não tem dinheiro suficiente pra pagar. E não, a gente é ingovernável, principalmente quando vai cair agora em precatória. Então você não vai receber, jamais. E outra coisa, o sangue do meu filho, ele não vale essa indenização. A indenização pra mim é simbólica pra avançar no crime. Porque agora se tem uma indenização por danos morais, a gente querendo avançar no crime. Bom, a gente viu ali as fotos, enfim, das vítimas da chacina. Você mesmo mencionou que existem pessoas desaparecidas, que essas mães não têm qualquer tipo de respaldo em saber onde que está o corpo dos filhos. Como que vocês agem em forma de movimento? Como que foi o início dessa união e até hoje? Porque deve ser muito difícil, né? Às vezes as pessoas, elas têm um momento em que elas acabam desistindo. Como que é o apoio de vocês umas às outras? A gente é as psicólogas uma da outra, uma dá o colo pra outra, mas também a gente avançamos, né? É uma rede nacional. Em maio nós fizemos um encontro internacional com mãe de Chicago, com mãe da Colômbia. E a gente, quando a gente globaliza a nossa luta, a gente fala que a gente, o Brasil é pequeno. O Brasil se tornou pequeno pra luta das mães, porque ela atravessou fronteiras. E quando você atravessa a fronteira, acabei de chegar da Colômbia, a gente montamos um núcleo lá. Então a rede nacional de mães e familiares de vítimas, ela tá aí. Vocês dividem histórias. Se virou uma história, nós temos história, nós temos pegada, porque nós caminhamos juntos. Nós temos uma história que nós contamos de o pior massacre vergonhoso na história do nosso país. E era ano eleitoral, veja bem, e essas histórias se repetem da violência. Veja bem, é pra poder conquistar o poder, é com sangue, e é o sangue do pobre e do negro. Nós estamos assistindo a repetição dessa história agora, que nós estamos em ano eleitoral. Esse banho de sangue, né? E aí, infelizmente, vem acompanhado com a impunidade. Com a impunidade. E a gente, vamos mostrar pro Brasil como que as mães se organizam fora. Porque em 2019, com certeza, essa rede internacional de mães, ela vai estar vindo pro Brasil e vai ser aqui em São Paulo o encontro, né? De quatro dias, porque a gente se alimentamos uma com a outra, porque a América Latina é isso. É mata pobre, mata negro. É uma cultura, tá em curso matar mesmo. E se acha normal. Acho normal 64 mil jovens assassinados, 64 mil mães de maio no Brasil, e sem resposta com os homicídios, com menos de 8%, uma investigação e uma punição aos seus agóis. Se reproduz uma ditadura que nunca acabou, ela é camuflada. A gente tá vendo que a gente tá caminhando pra beira de uma ditadura agora bem declarada, porque a gente da periferia e das favelas, a gente sabe que ela nunca acabou, porque o Estado é muito presente não em aplicar políticas sociais, mas sim na opressão, no extermínio, na tortura e no desaparecimento forçado. Bom, Débora, eu não consigo imaginar a sua dor, mas eu te parabenizo, viu, pelo trabalho, porque deve ser muito difícil. O seu trabalho e de todas as outras mães envolvidas no movimento, obrigada pela participação. Eu que agradeço e digo pra você, eu me alimento dessa luta, eu tenho uma missão deixada pelo meu filho, e eu vou dizer que nossos mortos têm voz, e as mães de maio, elas têm filhos, e a gente vai lutar pelos nossos filhos, até o último suspiro. Com certeza, parabéns mais uma vez, obrigada pela participação.